A polícia investiga o assalto a uma delegada, é um inspetor na rodovia Amaral Peixoto, ali no bairro do Baldeador, em Niterói. Os bandidos levaram o carro, as armas e o distintivo da delegada. A Pathy Radlitz conta pra gente. Rodo. O assalto aconteceu na noite de quinta-feira em Niterói, região metropolitana do Rio. Segundo a polícia, os bandidos chegaram em dois veículos, uma picape S10 e um carro prata. Eles fecharam o carro da delegada e obrigaram os ocupantes a descer. No carro estavam a delegada Carla Tavares, titular da delegacia de Maricá, e um inspetor de polícia. Eles não reagiram ao assalto. Foram rendidos e entregaram as armas aos bandidos. Os dois foram libertados sem ferimentos. Os bandidos também levaram o distintivo da delegada. Os criminosos fugiram levando o carro da delegada, que mais tarde foi recuperado pela polícia. O Voyage foi abandonado na Niterói Manilha, perto da quadra da Viradouro, no bairro do Barreto. A delegada, vítima do assalto, foi até o local onde foi feita a perícia. A população reclama da insegurança. Se uma delegada não escapa, imagina a gente. Estamos mais expostos ainda do que ela. Nem policial, ninguém está livre, infelizmente. O que resolve a violência e a educação no armamento.